...das antigas. ...de te viver, te abandonei, te deixei, quer saber porquê, evolui, mudei, e se você quer acompanhar, tem que mudar também, evolui, mudei, e se você quer ficar, Tanto faz que eu me fascinarei, me diga o que eu tenho que fazer, para você me deixar e me esquecer. Liga em frente, vira alguém, seu futuro só depende de você, te abandonei, te deixei, quer saber porquê, evolui, mudei, e se você quer acompanhar, Tem que mudar também, evolui, mudei, e se você quer ficar, tanto faz pra mim, faz de ver, faz de ver, tanto faz pra mim, faz de ver. ... 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